Estamos com os convidados na Linha e Conectados. Ele é Marcelo Caranhato, 46 anos, treinador. Está fazendo uma campanha interessantíssima aí no módulo 2 do querido Itabirito. Estamos também com o Maicon Pereira, que é CEO do Itabirito. Os dois já estão com a gente aí, Gabi? Ah, que bom receber vocês. Marcelo, está na tela aí. Vamos um de cada vez. Primeiro é o Marcelo, não é isso, Gabi? Primeiro que você conectou aí, ótimo. Então é bom que o Maicon vai escutar a gente também. Por aquele quadro lá atrás, eu não tenho a menor dúvida que esse é um treinador de futebol. Você vê, ele entrega o estilo de jogo ali. É a tática dele lá atrás. Ou se não, ele faz o seguinte, eu vou dar uma misturada para o adversário acompanhar. Ele pode ter feito isso. Eu vou botar errado aqui, o adversário vai ver, vai achar que eu estou... É isso aí, Marcelo. Porque é onde se ganha o jogo. É onde se ganha o jogo. Caranhato, prazer em receber você aqui. Agradecendo ao Marcelo Madureira, assessor de comunicação, que abriu esse espaço, né? Que serviu como intercâmbio. Baita profissional, baita amigo também. E eu queria que você se apresentasse aqui para o torcedor da capital e parabenizasse, porque o Hexagonal está pegando fogo, hein? Campanha está boa aí. Boa noite. Boa noite. Prazer é todo meu. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Guilherme. Boa noite. É um prazer enorme estar falando com vocês, participando do programa de vocês. E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a nossa competição, né? Módulo 2, onde a gente vem fazendo uma campanha muito equilibrada, muito estável. E o objetivo maior é o acesso aí para o Mineiro de 2024. Marcelo, eu estava vendo aqui o seu currículo e você tem várias passagens por clubes de Santa Catarina, do sul do país, do Rio Grande do Sul e tal. O que você está achando do futebol mineiro? Está atendendo a sua expectativa? O que você está achando da nossa qualidade? Olha, é um campeonato com características diferentes, né? É um campeonato onde se prevencia a parte tática, técnica, bons jogadores. e diferente do sul, que é um futebol mais de força, um futebol um pouquinho mais intenso. Mas hoje o futebol está tão globalizado que a gente está migrando conceitos e características de clubes do sul, clubes do centro-oeste, norte, nordeste. Então, o futebol está... Cada um com suas características, mas hoje todo mundo tem um pouquinho de cada região, né? E com esse intercâmbio de treinadores, o futebol a cada dia está mais parecido, assim, né? Acho que não tem mais uma diferença tão grande como tinha anteriormente em relação à característica de jogo, né? E ele está trabalhando na cidade natal do Papa dos Treinadores. Telê, né? É. Telê Santana. É, inclusive tem a Praça da Estação lá, tem um busto lá, um monumento, em homenagem ao Telê Santana, o Tabirito tem um carinho muito grande. Agora, Marcelo, nós estávamos falando aqui, no bloco anterior, sobre a transformação do Atlético em SAF, Cruzeiro, que já é SAF. Você trabalha em... Como que um treinador tão jovem vê essa transformação do futebol brasileiro? Existe uma facilidade maior trabalhar em uma SAF ou não? Por enquanto, em um módulo 2, você vê a coisa meio equiparada. Como é que é? Olha, eu trabalhei com os dois modelos, assim, né? Pode ser. E eu vejo que a salvação do futebol brasileiro hoje são as SAF, né? Futebol mais estruturado, mais organizado, né? Com uma gestão bem mais ajustada e com uma visão empreendedora, né? Então, eu acho que nesse momento é a solução para o futebol brasileiro. SAF vem melhorando os clubes na questão estrutural, na questão de organização operacional do clube, né? E eu espero que isso, logo, logo, né? Possa ser uma referência para os demais clubes. Que a gente possa ter um futebol mais forte, um futebol muito mais estruturado. E que o Brasil possa, novamente, voltar em um cenário mundial, né? Sim. Projetando clubes importantíssimos e clubes tradicionais como nós tínhamos há um tempo atrás. E a SAF, ela está sendo importantíssima nesse processo. O Michael Pereira, CEO, tá? Consegue colocar ele já na resenha aí? Já que a gente entrou no assunto SAF? O Gabi e o Michael estão aí, ó. Então, Michael, prazer receber você aqui. Que prazer ter você no FDP. E nós estávamos no assunto, né? Com o Caranhato sobre SAF. Atlético hoje, a aprovação. Cruzeiro já na segunda temporada aí com o Ronaldo, SAF. Como é que surgiu a SAF do Itabirito? A expectativa se foi atingida? Como é que está para os próximos anos? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Primeiramente, o prazer enorme estar participando com vocês. É uma honra muito grande poder representar não só o Itabirito Futebol Clube, mas toda a cidade de Itabirito que ama e respira o futebol. Um programa tão reconhecido como o de vocês. E pra manter um pouquinho do astral aí, do bom humor do programa, vocês falaram que, pelo quadro que estava atrás, o Marcelo, aquela chugura, era o treinador, né? E pra quem está comendo pãozinho de queijo por conta do Ricardo Guimarães tomando um cafezinho, eu devo ser o CEO, né? Você vê pelo gel que é CEO, o CEO anda com o gel. Daqui a pouco você começa a falar umas palavras tipo brainstorm, essas coisas de head. Você vai, né? Ele já é CEO, ele já é CEO, viu? É, 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 as coisas todas. Exatamente. Mas eu estou aqui no Benfica Campus, né? Que é o centro de treinamento do Coimbra Esporte, em parceria com o Benfica, de propriedade aí, o Coimbra do Ricardo Guimarães. Então, aproveitando a pauta anterior, né? A gente tem usufruído desse espaço maravilhoso, desse equipamento fantástico, um dos melhores centros de treinamentos de Minas Gerais, onde nossa equipe está conseguindo usufruir do privilégio, né? De ter o equipamento de ponta aí para os treinamentos, né, professor? E em relação às expectativas, são as melhores possíveis. Eu sou empresário, venho do ramo, né, de segurança privada, de facilities e de locação de veículos. Então, gestão de um negócio como um todo, né? É algo que está no nosso dia a dia, mas a gestão no futebol é algo que a gente veio para tentar agregar um pouco nessa profissionalização, oriunda da SAPs. Mas o que acontece diariamente aqui, pessoal, é que a gente aprende muito mais do que aquilo que a gente achou que ia fazer, que era ensinar um pouco mais. Essa turma do futebol, ela nos ensina cotidianamente e eu tenho sido muito feliz e muito grato por liderar essa equipe fantástica, que é a do Itabirito Futebol Clube. Ô, Maicon, é Guilherme que está falando, boa noite. Eu queria saber como é que você entrou nesse meio do futebol, né? Você tinha outras atividades profissionais. Como é que você entrou para o futebol e quais são as pretensões do Itabirito? É disputar a primeira divisão ou é formar jogadores para entrar forte no mercado também de negociação de atletas? Quais são as pretensões? Então, Guilherme, eu já vinha participando nos últimos três anos de uma forma um pouco mais intensa, tanto no futebol profissional quanto nas categorias de base, através dos patrocínios e apoio por intermédio de uma das nossas empresas, do nosso grupo empresarial, que é a MSA, que atua no ramo de segurança privada. A MSA é patrocinadora do Atletique, de São João do Rei, patrocinadora do Vila Nova, de Nova Lima, patrocinadora também do Coimbra, foi uma das primeiras parcerias que fizemos, salvo me engano, ali de 2019 para 2020. Na categoria de base, tive o privilégio, a honra de ajudar lá na reativação, em ressuscitar o Siderúrgica de Sabará, que estava inativo, ajudei lá com o pagamento das taxas que estavam em aberto na federação. Ainda nas categorias de base, a gente é patrocinador do Futebol, do Minas Boca e de outros projetos sociais aqui na Grande BH. E aí, quando a gente já tinha esse fomento ao futebol, tentando contribuir com a formação de jovens e adolescentes e cidadãos do bem. O esporte é um caminho fantástico, com arma poderosa, para poder retirar a nossa derrotada de tantas coisas ruins que tem mundo afora. E aí, o que ocorreu, é que ali na saída, na modificação da sociedade anônima do futebol, do Atletique, quando o Vitor, que saiu e foi lá montar o Norte, houve um convite para que eu participasse da sociedade do Atletique, mas meio que nas vésperas, eu tive a oportunidade de acompanhar, ainda quando era só PowerPoint, o nascedor do Itabirito Sociedade Anônima do Futebol, que é uma das, se não a primeira, certamente uma das primeiras safes de origem. O registro inicial do Itabirito, na junta comercial, já é feito como Sociedade Anônima do Futebol, então ela não foi o objeto de uma transformação. Então, participei o ano passado, como amigo, como patrocinador, patrocinador, como alguém que acompanhava os trabalhos, e na virada do ano nós fizemos uma composição onde eu passei a ter um investimento e também me dispus a ajudar o projeto na função de CEO dessa moçada fenomenal. Eu costumo brincar, na verdade, CJ e Guilherme, que é o seguinte, eu encontrei com a Isabel, lá de Patos de Minas, da URT, uma das mulheres fenomenais aí que teve passagem na gestão do futebol, foi presidente lá durante alguns anos, e brinquei com ela da seguinte forma, quando eu cheguei esse ano, já estava tudo pronto, já tinha a diretoria de futebol contratada, o técnico, o elenco, a comissão técnica, a pré-temporada já pré-definida, mas aí olharam uns para os outros e falaram, bom, agora precisamos arrumar um doido para pagar essa conta, né? Então, prazer, prazer, eu sou o doido para pagar um pouquinho dessa conta aqui e fazer uns investimentos. Mas está muito gratificante, muito, muito mesmo, as expectativas são as melhores possíveis. O Itabirito Futebol Clube hoje é um projeto que tem condições matemáticas de, em menos de dois anos, ser campeão da Série A do Campeonato Mineiro. Na verdade, nós estreamos o ano passado na segunda divisão, conseguimos o acesso, estamos brigando fortemente pelo acesso esse ano, no módulo 2, para acessar a divisão de elite, e espero, fielmente, a próxima participação do programa estar falando de como foi esse acesso e quais as projeções de futuro. Nós vamos trazer vocês aqui com acesso, se Deus quiser. Vou passar aqui, nós temos dois minutinhos para o Marcelo Caranhato. Marcelo, duas perguntas em uma, dois minutinhos. Primeiro, para você explicar-se para o torcedor aqui da Capital e para o torcedor amante do futebol o seu estilo, o jeito, a ideia de jogo do time do Caranhato e sobre a invasão de treinadores estrangeiros. Qual é a sua opinião? Bom, na verdade, o meu conceito, a ideia de jogo, que em todas as equipes que eu passei, tentei colocar em prática, é um time que gosta de ter a bola o tempo todo, que propõe o jogo o tempo todo, que vê o futebol, que quanto mais você atacar o adversário, o mais tiver o aposto de bola, o mais próximo da vitória você vai estar. Eu sempre brinco com os atletas que a gente marca atacando o adversário. Então, essa é uma filosofia de trabalho minha, uma filosofia de jogo que eu tenho. Buscando um pouco das referências, eu era jovem ainda, muito pequeno, mas vi o time do Teres Santana jogando, a seleção de 82, acho que foi uma referência, acho que ela continua sendo uma referência para nós, treinadores, porque era uma seleção vistosa, uma seleção de um jogo fluido, onde, além do resultado, tinha uma performance que agradava o público e os torcedores. Em relação aos treinadores estrangeiros, eu vejo que esse intercâmbio é fundamental. A gente precisa trocar experiências, a gente precisa trocar ideias, porque toda vez que você agrega um conhecimento novo, você fica melhor. E nós, treinadores brasileiros, a gente precisa entender que a gente tem muita coisa boa, e eles também têm. Eu acho que a gente pode ter uma troca e fortalecer ainda mais o futebol brasileiro, o internacional, para que o jogo ainda seja mais interessante e que nós tenhamos um conteúdo maior em relação ao que se tem até hoje. Obrigado, amigo. Nós vamos fazer um pacto seguinte, tanto você quanto o Maicon voltam aqui com o acesso, beleza? Abraço, boa noite. Será um prazer. Obrigado, pessoal. Valeu, abraço. Obrigado.